O Fé, a menina voz, DJW Eu vi, a nossa foto em cima da estante vi você partir Só eu sei do meu sofrimento antes de dormir Lembrando dos amigos que hoje não tá mais aqui Mais aqui eu saí Cada um olhando o muab tem um pari pra refletir E perguntei pra Deus por que a vida é assim Infelizmente o dia tudo passa, tudo tem um fim Tenho fé Na terra o que tu planta você colhe Neguinho teu caminho tu escolhe Pense muito bem pra não se arrepender Muitas das vezes não tem volta Na guerra você mata ou você morre Por que tu foi pegar naquela clota? Só de imaginar que não vou mais juízo Ainda falei pra tu não se envolver Ainda falei pra tu não se envolver Oh meu Deus Me ajuda Eu tento te tirar do pensamento mas não dá pra evitar Da minha mente vem tanto momento Choro só de lembrar Saudade dos amigos que se foi que nunca mais vai voltar Tô cheio de ódio Tô cheio de ódio jura favela de luto Toque de recolher mandaram fechar tudo Já tá fazendo falta pra comunidade Não dá pra acreditar que isso foi de verdade Eu sei que você era aquele menor puro Do coração guardei nossas histórias junto Ficava pelo beco suando até tarde Depois de soltar pepa no alto da lágrima Ficava pelo beco suando Descer Ficava Ficava Filho Cuidado por onde tu anda Amizade verdadeira hoje tá em falta Me arrepia Nós somos de narraga Pureza só tem nas crianças Pé em doce tamo junto pra não ter parada Tá foda, tá ligado? Só que eu já perdi um amigo que tava na vida do crime Vai se identificar Infelizmente Essa é a minha, tá ligado? Pé em doce tamo junto na favela E... Eu só queria que as pessoas parassem junto pra outra Pra eles se colocar no lugar do próximo, tá ligado? Que Deus ilumine todas as favelas do Brasil E os que se foram Descanse em paz, tá ligado? Os que se foram descanse em paz 10 metros aí tamo nele Olha o lugar que o balão tá caindo aí Só nós na manha Na manha Só tá nós Aí na cabeça aí, ó É nóis, pô Na manha Aí, ó Só nós aqui Tá chegando Tá chegando, tá chegando gente Não, não tem ninguém Tá aí, ó Chegando ali, ó Tá comigo Ah não, é o verminho É o verminho Abaixa, abaixa Abaixa, puxa aí, puxa 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 Aí, ó Salve aí Almoço Carlinho Madi Família TC Corre, amor Tamo aí Tá bom, tá bom, tá bom, pop Tá bom, senão vai estourar Aí, ó Minha manha Só nóis Aqui, ó Pé, levanta minha moto lá, mano Só nóis Tá bom, você chega aqui não fácil Não, alicatinho aí, meu patrão Tem que ter uma porquinha Aí, ó Pode ser, mano Pode ser, ela falta, mano Aí, ó Tamo aí, ó Aí, ó Aí, ó Deixei a moto lá escondida no mato Tá aí, ó Tamo neles, é o lugar Salve aí, rapaziada Salve a família Aí, ó Domingão Chegamos, pô Tá aí, ó Dez metrão aí, ó Era da braça, balão Aí, ó Finalizar aqui, ó Pra ajudar os caras ali, ó Forte abraço aí, ó Pra todos aí, ó Família TCN Madi Almoço Tuco Carlinho Paulinho Renê Olha quem que eu Pense que eu esqueci Aí, ó Eu sou o C, vai, irmão Vai, irmão Vai, irmão Joga a terra lá do C, no Nato Joga a terra lá do C, no Nato Joga a terra lá do C, no Nato 41, 42, 43, 44, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 46, 47, 48, 49, 50 81, 72, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 80, 57, 58, 57, 58, 59, 90 9,1,2,3,4,5,6,7,8, 10 Caramba, mano Caramba Ixi Olha aí Olha isso Não deu pra nós Mas estamos nele Boa sorte pros caras Balão inteiraça Balão inteiraça É isso aí Balão inteiraça Balão e bandeira inteiraça Balão inteiraça Balão inteiraça Pegou